Quando saiu o filme A Cabana, alguém assistiu A Cabana? Assistiu? Assistiu? Eu não queria assistir, estava com o saco, minha esposa, vamos, 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 acabei indo E foi como se eu tivesse ficado duas horas na cabana, aí eu fui pra cabana, né? Que é um filme bacana Tem uma passagem lá, rapidinha, que é sensacional É uma beleza, não é? Criado para voar Você, por outro lado, foi criado para ser amado Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro A dor consegue fazer isso com as pessoas Se deixamos sem solução, esquecem para o que foram criados E eu não quero isso para você É por isso que está aqui, Mackenzie Está aqui para aprender a voar Bom, para quem não assistiu, essa daí é Deus falando com ele, né? Então veja Nós nascemos Sejamos amados Aí parece estranho Porque Francisco de Assis fala meio que o inverso, né? A gente precisa amar mais do que ser amado Né? Só que como você vai ser amado se você não amar? Se ninguém amar Como que eu vou ser amado? Essas coisas se juntam Eu só posso ser amado E efetivamente valeu para que eu nasci Se as pessoas me amarem Então para que eu seja amado é necessidade de que as pessoas amem Então eu preciso amar as outras pessoas também Isso é dar asas Isso é voar O amor tem que permear As relações